A tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade, mesmo longe não me conformei. Pode crer, eu já encontrei a vontade, o teu amor chamou e eu regressei. Pode crer, eu já encontrei a vontade, o teu amor chamou e eu regressei. Nós, as do passado, são alegres quando lembro, novamente as pessoas tem que se amar. Em cada solidão vencida eu desejava, um reencontro com o teu corpo abrigo. A minha adorada viajou em tantos espaços pra você também assim no meu abraço. A tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. A tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. São alegres quando lembro, novamente as pessoas tem que se amar. Em cada solidão vencida eu desejava, um reencontro com o teu corpo abrigo. A minha adorada viajou em tantos espaços pra você também assim no meu abraço. A minha adorada viajou em tantos espaços pra você também assim no meu abraço. A minha adorada viajou em tantos espaços pra você também assim no meu abraço. Amém.